Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E antes de começar o vídeo, peço que vocês vão lá no facebook.com.br E curtam minha página, e também vão lá no youtube.com.br E se inscrevam no meu canal, certo? É muito fácil, ou pesquisem aí no google, se você estiver vendo esse vídeo por outra mídia social Pesquisem aí, Gudu, né, Oficial E vocês vão achar meu canal aí, pesquisando no google, certo? Pra achar no youtube, é assim, pra achar lá no facebook, cara, o que vocês tem que fazer? Vocês tem que digitar tudo junto, Gudu Oficial tudo junto, e pesquisar por locais Ele não vai achar, mas você coloca aqui, página, ué, deu algum erro aqui? Gudu Oficial, aí você clica na lupinha Aí ele vai achar aqui, por páginas, né, vai ter esse cara de óculos aqui E vocês vão lá, entram na página e dão um curtir Simples, prático e rápido Bom, galera, antes de mais nada Eu vou passar pra vocês aqui É, que eu tô jogando aqui com o Nox, tá? Que funciona no Windows E eu queria fazer algumas, é... O intuito desse vídeo aqui é comprovar É, uma... não necessariamente uma teoria que eu já tava falando Bom, pra baixar esse aplicativo, o tal do Nox O que que eu fiz? Eu pesquisei assim, ó Nox, Pokémon Go No Google, galera, certo? Então eu pesquisei lá e... É... tem que ser uma conexão muito boa pra poder jogar nele Por quê? Porque aqui, ó, eu tô jogando Né? Já estou aqui no... no... no jogo, ó E se ele ficar aqui em cima Na... do lado ali Aquele... esse símbolo que ele sempre fica aqui Que é um símbolo de conexão É muito complicado, cara Certo? E, ó, eu clico no Pokémon, ó Clico aqui, ó Ele vai Mas eu clico pra atacar o Pokémon Ele tem um lag desgraçado, cara Então, infelizmente A conexão é muito problemática Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar o jogo Né? E abrir o jogo Ou ficar esperando aqui Que nem um Mocorongo, né? Vamos ver se eu consigo capturar aqui O Venonate Consegui Mas era pra deixar a bolinha menor ali Tomara que ele saia da Pokébola Mas acho que ele não vai sair Bom O que que... Por que que eu resolvi fazer isso? Baixar o Nox e jogar pelo Nox? Tem tudo aqui, né? Tá aqui, ó O jogo e a APK que realmente funciona Aqui nesse Nox Se você também tiver o Windows Phone Tente instalar Esse Nox no seu Windows Porque o Nox, ele é pra Windows Então Fazer o quê? Bom O que que é a minha teoria aqui, galera? Que foi comprovada É o seguinte Lembram... Eu não sei se vocês vão lembrar Mas assim É... As pessoas falam assim Ah, não pegue o Pokémon E não up aquele Pokémon inicial Ou... Ah, você vai chegar num certo level Que o Pokémon vai ter um CP ridículo E não vale a pena E vale a pena você capturar Pokémon É... Selvagens Porque eles são de maior ponto de combate Realmente, cara Realmente, pessoal Isso é verdade Isso não é mentira, ok? Só que tem um porém E qual que é esse porém? Que quando você upa de level Consequentemente Aqueles Pokémon Que estão... É... No seu... Na sua mochilinha lá O que que acontece? Eles também ganham Mais poder Pra ser upado Como que eu consegui comprovar isso? Bom, eu tinha a mesma Starrel Que eu peguei no level 2 E agora eu tô level 5 E aí eu fui lá E pensei assim Cara, eu vou olhar pra ver se o CP Se essa bolinha do CP Caiu mais pra esquerda E realmente caiu Olha a diferença aqui No ângulo Que eu tenho essa linha Que eu resolvi fazer no Paint Por que que eu fiz essa linha? Se eu aproximar Vocês vão ver Que ela está inteira reta E ela está quase perto aqui Do... Do centro Da Storm E não está aqui no longe Ah, Gudo Isso é fake Não, eu posso fazer até outra Aqui, ó Vocês podem ver Que ela está exatamente reta Aqui, ó Ah, deixa eu acertar Aqui, ó Pronto Só que de longe Ele fica mais reto Você não vê nenhum serrilhamento Serrilhamento seria algo assim, ó Estão vendo? Aqui ficou serrilhado, ó Estão vendo aqui no branco? Fica serrilhado Não está serrilhado Ela simplesmente Está uma linha reta Claro, é um pouco difícil de fazer, ó Linha reta Linha serrilhada Olha a diferença aqui, ó Vocês conseguem ver nitidamente Então, não tem como eu ter feito uma montagem Ou colocado essa bolinha aqui Mais para a esquerda Só que é óbvio Se eu pegar uma Estário Lá, quando eu tiver level 50 Ela vai ter um CP aqui De tipo, aqui assim 500 2 mil 3 mil Certo? Porque é muito complicado você Upar um Pokémon que tem aqui de CP E upar tudo isso daqui O seu gasto é muito maior Porém, fica a critério de cada um Ok? Então, era só isso que eu queria falar Nesse vídeo Referente aqui O CP Poder de combate Dos Pokémon Que se você pegar um Pokémon Mais fraco Ele também vai ganhar mais Esse arco aqui de CP Você consegue upar sim Para deixar até o Pokémon inicial Ou E por aí vai Mais forte Só que muitas pessoas falam Cara, não compensa fazer isso É óbvio Pelo óbvio Não compensa Mas sei lá, né Cara Eu nunca upei um Pokémon inicial Para saber se ele vai ficar tão forte Quanto um Pokémon selvagem Porque assim A lei do Pokémon é Que todo Pokémon é igual Vai chegar um limite aqui Mesmo sendo Selvagem ou não Ele vai chegar nesse limite Que ele vai ter 300 Independente se você upou aqui E se você capturou É claro que se você capturar Um Pokémon selvagem Que já tem aqui Sei lá 600 aqui E esteja aqui a barrinha É melhor do que você upar Um Pokémon que ainda tem 37 Que para chegar em 600 Cara Haja farm, né Cara Porra, vai ser muito complicado Entendeu Mas vai ficar a critério de cada um Por que isso? Porque simplesmente É Não se sabe Se o Pokémon tem uma diferença Se você colocar um por outro Ali no X1 Se 10 DCP Vão fazer diferença Entendeu Eu acredito que não Simples assim Sempre vai ter um Pokémon Que tem 10 a mais 10 a menos Ele pode ganhar Ele pode perder Mas isso fica Para outro vídeo Até porque Você enfrentar um Pokémon De outro ginásio Com 100 de diferença É muito É Chance de você ter Uma vitória maior Ainda mais se tiver É Garantias E Vantagens Então nesse vídeo Era mais isso mesmo Gostaria de falar Só sobre o CP Sobre essa Suposta vantagem É É É É É É É Não gosto de Vino Nath Enfim Vamos ver se Funciona aqui O negócio É isso Então se você gostou Do vídeo Dessa explicação De que realmente O CP É gradativo Né E que Fica a teu critério Se você quiser pegar Um Pokémon selvagem Ou se não Certo E também aí A dica do É Do Nox Para você Que tem Windows E Não sei se roda No Windows Phone Então Fica a critério De vocês Vocês podem Testar aí É só vocês Baixarem Instalarem E simplesmente Ele vai estar Jogando aqui Eu posso jogar Aqui ó Pelo teclado Pelo ASW Vem pré configurado Só arrastei aqui Para cima um pouquinho E funciona normal Ah mas como que você fez Para estar lá Jogando nos Estados Unidos Bom Aqui do lado Tem um negócio De localização virtual Eu simplesmente Setei onde eu queria E ele já estava funcionando Só que a conexão Quando fica essa bolinha No lado ali A conexão fica muito Muito ruim E isso é um grande problema Eu vou terminar o vídeo aqui Tentando capturar mais Alguns Pokémons Então se vocês quiserem Terminar de assistir aí O vídeo fica a critério De vocês Eu tenho um esquema Segurou a Pokébola Eu fico dando Umas giradas aqui Vamos ver Vamos ver Ele vai atacar Eu gosto de tentar Fazer a captura Opa errei Vesgou Vamos lá Vamos lá Opa errei Por que eu faço isso Porque dá mais ponto Girar a Pokébola assim Galera Só que no mouse É mais fácil E ele tem que ser Sempre próximo Como eu vou girar Eu ainda estou treinando Aonde girar Pokémons menores Fica mais difícil De capturar assim Por que? Porque ele ganha um bônus De XP Olha o lag Olha o lag Olha o lag Olha lá Nice throw Ou seja Tipo É de ficar girando Eu ganho 10 a mais E por captura Eu ganho 100 Por que? Digamos assim Eu desisti De farmar Bom galera Eu simplesmente desisti De farmar um pouco De ficar correndo atrás Dos Pokestops Primeiro porque Não estava vindo O Lucky Egg E eu queria pegar Level 5 Para ver se eu consigo Capturar algum lugar E etc Olha lá Olha lá Vamos ver Opa Está pulando Vamos ver Olha lá Puff Pou Então eu lanço Mais ou menos aqui A Pokébola vai com o efeito E pum Captura Quanto menor tiver a bolinha Verde ali Você tem que ficar claro Segurando E no celular É um pouquinho mais difícil De fazer isso Mas é questão de treino Porque tem um monte de Pokébola Nos Pokestops Olha Como é um Pokémon novo Eu ganho 500 Por captura eu ganho 100 E pelo efeito não ganhou nada Então isso é bem complicado Nem por eu ter pego No mínimo possível ali Sabe Então está aí O Pidgeotto aí Com 15 Mas eu já tenho um Pidgey Enfim Vamos continuar aí as buscas Acho que nesse Pokestop aqui Eu já limpei ele antes de Tente demais mais tarde E a conexão com o servidor Ela é uma conexão muito lagada Então independente Se você está jogando na sua casa Se você está jogando Se você está jogando no seu Zenfone No mundo real Olha Eu sou diferentão Eu vou lá Isso aqui é porque o jogo é para ir lá Cara Me julgue Me xingue Foda-se Entendeu Porque o que acontece A partir do vídeo Do level 5 Eu começo a pegar Alguns itens Que são diferentes No Pokestop Então provavelmente Antes eu só pegava Pokébola Então acho que tem isso também Eu estou atrás do Lucky Egg Mas o Lucky Egg Vai vir Levels maiores Como eu estou level 5 Não mostrou para mim Qual time Eu desejo enfrentar Sério Não deu aquela pergunta Qual time você Deseja Participar Não sei por que Mas não deu Olha Ali tem o Furo Furo feio E vamos lá O Furo está laranjado A Pokébola está girando Está girando Está girando Vamos ver Opa Errou Eu tenho que lançar Mais ou menos aqui Errou Tem que ser aqui Vamos lá Vamos ver Por que? Porque essa bolinha No círculo aqui Ela é uma bolinha menor Está difícil Deu mirar aqui em cima A Pokébola está girando Está girando Olha lá Eita caralho Tem que ser aqui É difícil você capturar A Pokébola Ah mas não faz diferença Ah beleza então Como não faz diferença mesmo Vamos lá então Pronto Não é? Mas é que é legal Ficar girando E tacar a Pokébola Assim E etc Olha Se livrou Lazarento hein Olha está bem louco Acertando a cabeça Essa foi bonita Porque foi com o efeito E o segredo ali É só Quando está Quando está Bem menor ali A linha Ó Great Ou seja Porque eu acertei Quando está Menor Aquele círculo Aquela esfera Sabe Então Ficar girando Ou ficar aqui E tacar É uma coisa assim Pokébola Cara É o que não falta Nesse jogo Ó Great Captura Grandiosa Que é um círculo menor Então te dá mais XP E é legal Ficar em casa Aqui Passa Ficar capturando E etc Jogando aí Competindo Né Ó lá ó Congratulations The Dural Man Consegui mais um Artivamente E aqui não apareceu Né O time Eu não tenho nenhum time Selecionado aqui Então o que eu tenho que fazer Eu vou ter que simplesmente Achar aqui um ginásio Porra Não tem nenhum ginásio perto O mais próximo Tá lá na puta que pariu Cacete hein Bom Vamos ver Aí até lá galera É chão Né Eu vou aqui Abrindo os Pokestops E é isso Então se vocês gostaram Do vídeo Se vocês entenderam Que a questão Do CP De level Né Interfere um pouco E os pokémons Quanto mais forte Você for ficando Mais forte Os pokémons Também Vão ficando Só que assim Compensa você capturar Óbvio né Pokémons Mais Selvagens Futuramente Do que você ficar alimentando Um pokémon Desse jeito Bom Se no jogo aqui Tiver muito complicado O que que é bacana De fazer Se tiver muito longe Que nem acontece Aqui ó Ah eu tô muito longe Cara posso vir aqui Na localização Clicar aqui Na localização Do negócio Mas tem um problema Porque ele não fixa Ele fica só Em si Mas aqui ó Vocês tem que tomar cuidado Com isso Onde é que eu tô Eu tô aqui no parque Então eu vou arrastar aqui Pra mostrar pra vocês Vou arrastar aqui ó Eu tô no bruke Ó Tem um rio aqui Beleza Então eu acredito Que mais ou menos Que vai estar aqui ó Então eu venho aqui embaixo Clico em ok Aí eu posso ver na tela Se eu andei lá Pra onde eu queria Opa lá Andei pra onde eu queria Simples Assim né Aí eu venho aqui no ginásio E o que que eu sei Eu posso ir clicando por aqui Já era Ó Você é um bom treinador Tudo bem Ok Ok Beleza Não Não quero esse cara aqui Ei Eu sou o líder do time extinct Ok Beleza Mas nunca Blá 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 Eu sou Blank Mas isso daqui Vai ficar pra outro vídeo Galera Certo Então Não percam O nosso próximo vídeo Escolhendo um ginásio E fui Opa Cadê o botão aqui Cara Ah o mapa aqui Está em cima Não percam